Porque todo funcionário público, quando é exonerado da função, ele tem que devolver os equipamentos que ele usa. No primeiro dia útil aos novos que estão chegando. Você não tem que levar para a sua casa e mais, mais de um ano. Quer dizer, está claro, isso não é nem batom na cueca. Isso aí é a calça tomando banho de batom. De que eles estavam com pessoas... E olha só, Gilberto, é muito sério isso. Porque eu tenho informações de amigos que são gestores concursados, gestores públicos federais concursados, que atuam em Brasília, que me relatam que até hoje ficaram nomeadas pessoas que pertenciam ao governo Bolsonaro. Em funções de confiança. E se alguém do governo que for assistir aqui quiser dúvida, eu tenho aqui, inclusive, o nome das pessoas que meus amigos me mandaram. É que eu cobro a quem está no governo em particular. Porque é uma vergonha. Você vê os nossos quadros não ocupando funções de Estado, importante, estratégico. Foi igual na discussão sobre o STF. Colocou-se pessoas que vieram mais à frente ter medo de enfrentar o golpismo, deixar acontecer aquilo que aconteceu com a Dilma e o que aconteceu com o Lula. E assim também acontece em repartições do governo federal, que ainda está com bolsonaristas na gestão. Eu posso falar porque eu tenho pessoas que me mandaram aqui o nome, de quem é, tal, o que é. E pior, nem formado na área que foi nomeado. E se isso está acontecendo em outras áreas civis, imaginem nessa BIM, que foi um local que foi o serpentário do governo do Bolsonaro. Onde ele criou o núcleo duro dele para nós espionar. Eu estou doido para sair essa lista aí. Eu gostaria muito que o Gilbert, eu e outros amigos estejam nessa lista de espionagem. Porque vai mostrar que a gente está do lado certo da história. Quem não estiver nessa lista é porque é pelego. Agora, o que acontece? Então, é muito grave isso. É muito grave. E você vê que tem que agora, a partir dessa história aí, o Lula tem que chamar lá o Rui Costa, o seu Alexandre Padilha, os ministros que têm um mapa do poder, porque tem um mapa do poder. Tem mapa do poder. Quais os carros, quais as funções nomeadas, quem é quem. E vamos passar um pente fino nisso aqui. Tchau.